Tânia de Oliveira, função limpar a cidade. Todo dia, todo dia tem bastante lixo. Ela faz parte do grupo de 200 funcionários da Concap que recolhe das ruas de Florianópolis 6 toneladas de lixo por dia. Quantidade que neste início de semana está exposta a população no centro da capital. E tem de tudo. Porta, geladeira, fogão, máquina de lavar. De vez em quando aparecem essas coisas bizarras. Será que a população sabe que tudo isso sai das ruas da cidade diariamente? É muito lixo, né? Para você ver a quantidade de lixo que a população joga na rua. A ação faz parte da campanha Semana Lixo Zero e pretende conscientizar as pessoas. O cidadão tem que ter a consciência que precisa descartar corretamente. Nós temos as nossas papeleiras ou então o cidadão precisa guardar e dar o descarte legal que é necessário. Outra forma de contribuir é separar papel, plástico e vidro para a coleta seletiva. Quando é um saco plástico ele pode guardar para dar o descarte correto para que a gente possa entregar depois para as cooperativas. O lixo orgânico é um lixo que ele vai para o aterro. Então ele realmente tem que fazer a sua separação na sua residência correta. E o metal, aí vem o plástico, papelão, ele pode fazer, guardar para que a gente possa depois na coleta seletiva, estar entregando para as cooperativas e fazer a cadeia do retorno. Nove toneladas de resíduos recolhidos são encaminhados a três cooperativas de reciclagem. Esta na Caieira é uma delas. O material recolhido pela CONCAP aqui é separado, prensado e vendido. Ele vai se tornar um novo produto. A atividade chega a render cinco mil reais e emprega oito pessoas. É importante participar que se separar nas casas e põe lá fora para o caminhão da CONCAP pegar, tem os caminhões que passam pegando os escados toda semana, começo de semana e final de semana. Ajuda a cidade e vocês também? Nós também, né?